Fala aí galera pra todos, foi o Certo Games, só mais vídeo pra vocês, vamos seguir aí com o nosso super bom anime 3, né, estágio 3, né. Esse estágio eu gosto pra caramba, né, e ele tem uma das minhas músicas favoritas da FU, aqui no geral, né. Pra melhorar aqui, gente, só me falta a mão. E o negócio que me permite andar por cima das coisas. E se eu estou bem certo, nesse mundo 3 eu finalizo isso. Aí é só eu morrer. Simples, né. Então, assim que eu pegar essas duas coisas, a anime vai ser um pouco mais rápida. Também. Música Esses inimigos aqui, inclusive, que são bem difíceis de você enfrentar sem essa bomba, tá? Eles te seguem! Nossa! Explodiu o ovo lá! Música 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 Boa, pronto, já era a penúltima coisa, só falta agora Podia andar por cima dos locos, aí zerou Vocês vão entender Pegando ele, que é o último que eles falaram, só acabar sendo atingido por um inimigo e perder todos eles Porque você perde todos os três, né Mas sabe assim que não está indo, né gente? Não, não Caraca, meu, que mancado esse bicho, velho Está bem que eu tinha um coração ainda, né? Nossa senhora, eu sou Tchau Tchau Eu acho que deu aquele um passo dessas aqui de baixo Tchau Tchau Morra 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 Tchau, tchau. Isso aqui é o efeito do próprio mar, tá, gente? Pronto! Porque aí, ó, você não... Você não vai amarando, só vai, ó. Beleza! Tchau, tchau. 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 Olha como é fácil, vou tentar explicar para vocês. Olha, vocês viram que eu não matei algumas coisas. Então se tu iria, entrou aqui e matou todo mundo e já era. Fake, né? Esse boss é bem sossegado, tá gente? O boss 4 e 5 são os que dão mais trabalho, principalmente a 5ª, a Princesa do Mal. A Princesa do Mal é a herdeza, gente. O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que? Gente, não é assim não. Eu não entendi gente, eu nunca fiz isso na minha vida. Ai galera, vamos lá. Eu não fiz nada. Gente, eu não estou acreditando que isso aconteceu. Eu devo ter... Tinha um... Algum glitch que eu nunca, que eu sempre desconheci do boeme 3. De matar esse boss em um hit. Toma cuidado com esse fogo dele, tá? Olha porque que eu falo que é muito safe, gente. A partir de agora. Você vai assim e já era. Uma vez que você já tem todas essas habilidades, tá? Preste atenção nisso, tá? Boa! Só para parar de ser besta. Se você quiser caçar o coração, mate todo mundo. E é isso. Rapida ou tudo. Tipo. Rapida ou tudo. Rapida ou tudo. Tchau, tchau. Olha como é rápido, veloz demais. É só um inimigo ou outro que você vai acabar matando, não é muita coisa. Tchau, tchau. Engraçadinho você, né? Vai, engraçado. Peguei. Aí eu ficava aqui, gente. É mais se você quiser... Vou tentar achar um outro ovo, igual eu estou fazendo aqui. O titano fiscal achou algum ovinho. Mas vamos embora aqui. Bora. Tchau. Tchau. Aqui é a mesma coisa. Beleza? Tchau. Tchau. Morra. Engraçadinho. Beleza? Tchau. 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 Ai, que porcaria. 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 Tinha que ser o intrometido que ninguém chamou. Alguém te chamou, meu querido? Alguém te chamou, meu querido? Alguém falou, opa, vem aqui, meu querido, vem. Alguém falou, vem aqui. Alguém falou alguma coisa para você? É isso aí? E aí? Vai! Olha o presente para você! E aí o que tu achou? Gostoso, né? Cara, conta tudo e conta todos, né? Não, 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 não! Que raiva! Bem! Bem, gente, vou até os levels anteriores, né? Para pegar aqui os dois principais, né? A mão e daqui a pouco eu me viro, né? Ela deve aparecer posteriormente. Aqui não tem muito o que fazer, eu não sei esperar, tá, gente? Quem era o que teve? Bem... Em Ridicouunta dois aqui. E aí Que legal é isso. Oi! Perfeito. Perfeito. Perfeito, o coração pode ser perdido, falta só uma mão agora. Ele é assadinho, né? E aí, saboroso? E aí, saboroso? E aí, saboroso? E aí, saboroso? Hoje não, filho. Toma! E aí, você sabe o que é? Foge agora! Fugiu, né? Foge! Fugiu! 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 Esse Gaku pode ser um pouco mais complexo, como eu falei, ele só porta o boss. Vai te dar muito mais trabalho. Porque são dois ao mesmo tempo, então você tem que prestar muita atenção. Quase, eu fui. Um já foi. Depois que um morre, cara, isso. Isso, gente. Acho que falta só mais um. Falei. Morreu, já era, galera. É isso. Galera, se gostaram do vídeo, deixa o seu like nele. Escreve no caso de tudo muito. E voltamos aí com o último mundo. Antes de um estágio do boss, tudo bem? Então até a próxima, falou. Tchau, tchau.